Vila e Sede do Conselho, Torre de Moncorvo situa-se no supé da Serra do Rupuredo e entre os rios Douro e Sabor. Um refúgio rodeado de beleza natural e paisagens soberbas, que possui simultaneamente um passado riquíssimo, em que as pedras contam a história gloriosa dos seus habitantes. Ingredientes temperados por uma gastronomia da excelência, que aguçam a vontade de revisitar Torre de Moncorvo tantas vezes quanto possível. O Restaurante do Lagar é uma referência gastronómica em Torre de Moncorvo e está localizado no espaço de uma antiga adega de vinho. Um espaço rústico e repleto de pomenores que o transforma num verdadeiro templo gastronómico. Falar do Restaurante do Lagar é falar do melhor que a gastronomia tem para oferecer e a falar de sabores tradicionais e de iguarias típicas da região. Os pratos mais característicos e os sabores mais originais são o cartão de visita de um restaurante que alia os melhores ingredientes, a tradição e a originalidade. Sabores inesquecíveis da gastronomia transmontana, que marcam pela diferença e tornam uma refeição inesquecível. Visite Torre de Moncorvo e descubra os melhores sabores no Restaurante do Lagar.